Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, deixa o like e se inscreva, seria muito importante para mim. Hoje tem CRB e Vitória. Muita gente se pergunta, aonde vai ser transmitido esse jogo? Aonde vai passar esse jogo? Vai passar no Sport TV e no Premiere. É, vocês podem ir no Youtube e colocar Vitória e CRB ao vivo e com imagem. Quando vocês colocarem esse título no Youtube, vai aparecer a transmissão do Vitória ao vivo e com imagem. Vamos torcer que o Leão ganhe e consiga se recuperar na competição. Tamo junto, fui!